Com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo Do povo a praça, a rua e a avenida Cultura é nossa casa, a cara da vida A tua cloroquina não cola, com o nosso coro não rima Não vem sacana, prevenção é vacina E sai da frente, nossa face não é fake E sai da frente, nossa face não é disfarce Aqui ninguém se engana, não cai no seu mau clima A terra não é plana e o mundo a muito gira Quem pensa que está por cima agora Esquece que o jogo vira Nem arma, nem armadura Na nossa fantasia E sai da frente, nossa face não é fake E sai da frente, nossa face não é disfarce A esperança avança sempre na folia A prova dos nove é a alegria Semente que se renova Sai pra lá, nem armadura Sai pra lá, necrofilia A nossa costura é a utopia E sai da frente, nossa face não é fake E sai da frente, nossa face não é disfarce Cor e cena moram em prosa e poesia Só azul e rosa é muita miopia Estados gerais da cultura Mais e mais no dia a dia E sai da frente, nossa face não é fake E sai da frente, nossa face não é disfarce Do povo a praça O gado não passa de uma manada de ruminantes Esse é do Silvio Têndula